Do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui pra gravar Survival Test Disaster 2 É um jogo novo aqui no Roblox Acho que vai fazer uma semana que tem E é um survival Eu nunca cheguei a jogar ele Eu já vi vídeos, então eu sei Como é que funcionam alguns desastres Então vamos dar play Eu não cheguei a jogar, eu estou jogando com vocês Agora Ao vivo e a Curious E eu não sei se eu estou participando Da partida Meu Deus, o que é? Não sei Ai, socorro Morri já, gente Morri Como eu posso dizer Eu não estava preparada Para algo deste tipo Então Eu quero ver um abrigo Eu vou subir naquela casinha ali Ai, que legal skin Deu esse carinha Ok, vamos mudar de mapa Esse aqui Um base Não, vou ficar com esse Eu acho que Eu acho que vai ganhar Vai ser o outro Então vamos ver Gente, eu estou bem perdida Porque eu nunca joguei Mesmo esse jogo É a minha primeira vez Tipo Então Vamos ver no que deu Acho que demora um pouco Para me ter transportado Para lá Ah E Eu não botei o som Por causa que pode dar direitos naturais E eu não quero isto Caracas Gostei desse mapa Mas vamos procurar Um abrigo Eu vou subir naquela torre ali Porque torre é vida Né, gente E eu me sinto tão isolada Que eu sou meio que a única Que não tem robux Eu gosto desses lugares altos aqui Porque Se tiver tsunami Ou algo do tipo Meu Deus Já tem gente aqui Oxi Oxi E eu não ganhei nada ainda Porque É a primeira vez Sério Eu estou bem noob aqui Barreiro É Ah, tá Saquei Eu sei qual é Esse aqui eu sei Mano Esse aqui Eu estou com medo Estou com muito medo Ele vai duas vezes No mesmo lugar E depois Ele vai em outro Isso Ele vai no meio Socorro Isso Já era Survival Nossa Eu pensei que eu já tinha me lascado Vou subir aqui de novo Né Que eu não quero ter problemas O que será que é gente Flash Food Hehehe Estamos no lugar perfeito Para uma inundação Enchente Ou Etc Nossa Gente As pessoas se lascaram tudo Se bem que eu não sei se vai chegar até ali onde estão Eu não sei É Não chega É só isso Basicamente Ali dava de ter ficado aquelas pedras Aquelas pedras ali gente Mas ok Survival Sobrevivemos de novo Então eu já sobrevivi a dois E eu estou no nível um ainda Eu acho Provável Depois quando eu tiver uns dinheirinhos Eu vou Quero comprar essas molinhas aqui gente Iluminati Hiper Uau Entendi não gente O que seria Hiper Iluminati Não tem nada no céu Eu não sei Eu sei que eu estou de boas aqui Pois agora Ou será que é entre Não sei agora O ata Eu quase que eu falei um palavrão Mas Prosseguindo né gente Caraca A torra A torra Se for Foi por pedaços Ah ok Eu vou ficar aqui embaixo Que talvez eu tenha Deixa eu pegar esse spawn point aqui Check point né Ok Acho que aqui elas Nos atingem Atingem É que meu português gente É muito Muito legal Sabe Eu falo super certo As coisas Sabe Então vamos lá Survival Esse foi muito fácil gente Muito fácil Muito fácil Ai gente Eu estou com medo Porque eu estou sem a minha torre E sem minha torre É um perigo Eu vou ficar aqui Eu vou ficar até aqui Mas se 20 times Já era para tudo nós Alien invasão O que seria uma alien invasão Eu vou ficar aqui gente Como ele spawnou bem Em cima de nós Eu acho que não tem problema De nós ficar aqui né Ou tem Socorro gente Caraca Que medo Survival A pessoa É muito profissional Na primeira Na primeira jogada Tá Esse aqui é o tempinho Para nós descansar As mãos Né Nós Descansar As mãos Mystery disaster Ah mano Vamos lascar Eita Eita Eu sou um frango Até hoje eu não entendi Por que as pessoas Transformam em frango Ah entendi Eu tenho que me proteger Eles querem me comer Eles me comeram Eu Isso é absurdo Não entendi Ou seja As pessoas viram frangos Nossa Eu não sabia Por que que era Esse Desastre Mas ok Eu já vou Vou ficar em cima Dessa pedra Gente Eu vou ficar aqui Nessa pedra E eu estou Num lugar Muito ruim Eu não entendi O que que é Mas eu espero Estar Protegida Lascou Mas ok gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilha aí Deixe nos comentários Se você gostou Desse vídeo Para que eu saiba Para eu poder trazer mais Ative o sininho Para você receber Todas as notificações Por causa do YoBug Confere aí Se você ainda não é inscrito Porque deu um YoBug Esses dias Que se desinscreveram De todos os canais Sim Então Confere aí Deixe seu like Compartilhe Compartilhe Para todo mundo Então É isso E Bye